Bom dia! Aula de Ciências, hoje do sexto ano nós vamos fazer um aprofundamento do conteúdo, mais especificamente do capítulo 3 e do capítulo 4. Então, gente, a gente combinou que nessas primeiras aulas nós íamos fazer uma revisão do conteúdo visto no primeiro semestre e hoje a gente vê o capítulo 3 e capítulo 4, que respectivamente fala sobre a importância da água, a distribuição da água no nosso planeta e também as consequências, as doenças que nós podemos adquirir com a poluição da água, ou seja, com os maus tratos com esse recurso natural que o planeta nos oferece. E aí, gente, quando a gente fala de recurso natural, a gente já entrega, a gente já revê que a água é um recurso natural do planeta e que, infelizmente, ela é um recurso que não é renovável. Quando a gente diz que ela não é renovável, tem muita discussão, né? Por quê? Porque se existe um ciclo da água e esse ciclo da água, o próprio nome já diz, é um ciclo, a água se renova, quer dizer que ele deveria ser renovável. Só que, infelizmente, muito dessa água consumida, ela se perde de uma forma natural, né? Escapando para a atmosfera ou, principalmente, devido aos maus tratamentos que o ser humano faz com esse recurso, como, por exemplo, a poluição, o uso inadequado, enfim. Então, infelizmente, a gente perde um pouco desse recurso toda vez que essa água entra nesse ciclo vicioso. E aí, gente, só para a gente ter uma dimensão do problema que é, né? Nós temos no nosso planeta, o nosso planeta, ele é constituído, a sua, a gente pode dizer hidrosfera, né? Ela é constituída de até 70% de água. Ou seja, o planeta Terra, ele tem coberto 70% do seu território por mares, oceanos, rios, lagos, enfim. Isso é muita coisa. E aí, a gente se pergunta, nossa, professor, mas 70% não seria muita coisa para a gente estar se preocupando de um dia faltar esse recurso? Não, não é muita coisa. Quando a gente para para ver que 70% dessa água, desses 70%, 97% está presente na forma de água salgada de rios e mares, só nos resta 3%. E mesmo assim, desses 3%, 2% está em forma de calotas polares, está congelado, restando apenas 1% da água do globo terrestre própria para que a gente utilize. E aí, esse 1% passa-se a... a gente ia imaginar que é muito pouco, né? O que não é que o 1% desses 70%, né, ele continua sendo muita água, desde que a gente saiba utilizar. E aí, quando a gente diz saiba utilizar, é justamente preservando esse recurso, evitando desperdícios, evitando poluições, enfim. E esse 1%, gente, engloba tanto a água de rios, de lagos, de cachoeiras, como também os lençóis freáticos, né, os grandes bolsões d'água que nós temos na forma de subterrânea. E além disso, gente, essa água, ela não está própria para consumo imediato, ela tem que ser tratada. E aí, por isso, a gente tem as ETAs, né, as estações de tratamento de água, que são grandes depósitos, né, aonde a água vai passar por várias fases para que ela chegue às nossas residências, hospitais, comércio, enfim, fábricas próprias para consumo. E aí, o que seria uma água própria para consumo? É aquela água que não tem cheiro, não tem cor e não tem gosto. Ou seja, é uma água color, insípida e inodora, tá? Incolor, sem cor, insípida, sem gosto e inodora, sem cheiro, tá? E essas estações de tratamento de água, elas respeitam uma linha de tratamento. As águas são tiradas das represas, né, grandes represas, passam pelo processo de fluculação, é o processo que deixa aquelas partículas menos densas da água, boiando-as, se retira. Depois vai para o processo de decantação, que é o processo inverso, que aquelas partículas mais densas afundam e aí se retira. Depois vai para o processo de filtração, para tirar partículas mais, digamos, com menor espessura, né, partículas menores. Depois vai para o processo químico, que é um processo de cloração, aonde se deposita o cloro, e, por último, o processo de fluoretação, que é o processo de depósito de flúor, né, para evitar a cara dentária, todas essas questões bucais que nós temos. Então, quando essa água chega às nossas residências, elas, teoricamente, deveriam estar próprias para consumo. Infelizmente, a gente sabe que no nosso país, a gente, além de todo esse processo, quando chega na nossa residência, a gente ainda tem que filtrar de novo ou ferver. Em alguns países desenvolvidos, a gente pode consumir essa água diretamente da torneira, que ela é confiável, ela já chega filtrada, já chega própria para consumo, né, ela já chega ali, uma água extremamente rica e limpa, tá? E quando a gente fala desse processo de limpeza, a gente pode entrar no capítulo 4, que fala da questão da poluição da água e das suas consequências. Dentre as consequências da poluição da água, nós temos várias. Só que hoje, né, a gente vai rever e vai focar nas doenças que essa água poluída pode causar para o ser humano. E aí, quais são essas doenças? Eu separei algumas, que são umas que a gente já viu, que a gente pode rever, que é a leptospirose, que é porque ela é transmitida, normalmente, por enchentes, né, que acabam diluindo ali naquela água de enchente a urina do rato, onde está a bactéria que causa a leptospirose. Temos a diarreia infecciosa, temos a esquistossomose, temos, além dessas doenças que são claramente voltadas para a poluição da água, a gente também tem outras doenças que são transmitidas pela água. Quando eu digo transmitidas, é com o auxílio da água, né? Como, por exemplo, a dengue, a chikungunya e a malária. Mas, professor, dengue, a chikungunya e a malária são transmitidas por um mosquito, ok? Só que aonde esses mosquitos depositam a sua larva? Na água. Mas, professor, eu li, eu vi na televisão que esse mosquito, o Aedes aegypti, por exemplo, ele gosta de depositar seus ovos em água limpa, então não tem nada a ver com poluição da água. Ok, não tem nada a ver com poluição da água, mas tem a ver, sim, com o maltrato da água. Porque para esse mosquito depositar os seus ovos ali, essa água tem que estar armazenada de forma inadequada, ela tem que estar jogada em algum lugar, pneus, enfim, em lugares onde existem resíduos que possam poluir essa água. Então tem tudo a ver, sim, ok? E aí, quando a gente fala disso, a gente entra diretamente na questão da preservação da água. Ou seja, não só da água, nossa também, que é a nossa higiene. E aí, quando a gente fala da nossa higiene, nós temos uma divisão dentro de higiene, né? A gente tem aquela higiene pessoal, que é a nossa higiene com o nosso corpo, com o nosso dia a dia. Nós temos a higiene ambiental, que é aquela higiene que vai preservar o ambiente e, obviamente, vai preservar logo você. Já que o ambiente está preservado, você está se auto-preservando também. E temos aquela higiene coletiva, que envolve aquelas questões mais amplas, e lugares públicos, lugares onde você vai usar e manusear, usar recursos e manusear objetos que outras pessoas também vão utilizar. Então isso envolve uma higiene coletiva. Porque se você preserva aquele instrumento, aquele banheiro químico, aquele banheiro público, por exemplo, você automaticamente está o quê? Preservando você e o próximo. Então isso é uma higiene coletiva, ok? E, para finalizar, obviamente, isso não depende só da gente. Também depende das autoridades responsáveis pelos, por exemplo, pelo saneamento básico, pela coleta de lixo. Então a gente tem que ter em mente que a gente pode ajudar sim, mas também dependemos da ajuda do poder público. A gente vê muitos lugares, principalmente em países subdesenvolvidos, que não possuem até hoje saneamento básico. O esgoto fica a céu aberto. Então isso pode causar sim muitos danos à saúde humana, como, obviamente, poluir rios, mares, enfim, porque esse esgoto chega de forma não tratada até esses lugares, ok? Então, gente, essa aula não tem exercício, não tem atividade revolutiva, porque nós já fizemos tudo. E, mesmo assim, eu vou pedir que vocês façam um resumo para poder fixar isso melhor, ok? Muito obrigado. Até a próxima.